Na Minha Cadência, música de Serginho Meriti e Rodrigo Leite. Vamos embora. Um, dois, três. Na minha cadência, amor Vem pra minha cadência, amor Na minha cadência, amor Vem pra minha cadência, amor Pra minha cadência Eu vim lá de longe, ouvindo a batida do teu coração Seguindo o teu espaço, entrei no compasso No toque do seu tambor O amor nos tirou pra dançar e dançamos na sua frequência E amor é homem, é mulher É tudo que a gente puder Só não pode pisar no pé Sai da cadência, amor Tem que cinturar, mas não pode pisar em você Pisou, pisou no meu pé e doeu Agora quem te leva sou eu Pra minha cadência, amor Vou te cinturar, mas não vou te largar E você pisou, pisou no meu pé e doeu Agora quem te leva sou eu Pra minha cadência, amor Vem pra minha cadência, amor Eu vim lá de longe, ouvindo a batida do seu coração Seguindo o teu espaço, entrei no compasso No toque do seu tambor O amor nos tirou pra dançar e dançamos na sua frequência E amor é homem, é mulher É tudo que a gente puder Só não pode pisar no pé Sai da cadência, amor Tem que cinturar, mas não pode pisar em você Pisou, pisou no meu pé e doeu Agora quem te leva sou eu Pra minha cadência, amor Eu vou te cinturar, mas não vou te largar E você pisou, pisou no meu pé e doeu Agora quem te leva sou eu Pra minha cadência, amor Vem pra minha cadência, amor Vem pra minha cadência, amor Amor, 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 amor Pra minha cadência, amor Vem, 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 vem Pra minha cadência, amor